Oi pessoal, tô aqui pra fazer um vídeo do Titanic Então, já deixa o like, deixa o like e pra reforçar o canal Pessoal, tô aqui pra fazer um vídeo do Titanic, 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 Titanic Tá? E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo do desenho que eu fiz do Titanic Vem o desenho que eu fiz do Titanic História do Titanic Aqui tá mais ou menos Aqui eu que fiz o desenho, ele não vem falar que fui eu não, hein? Aqui, aí ele tá virando, tá virando, tá virando Não conseguiu e bateu do outro lado Aí aqui, ó, tem um número Um, dois, três, ó Três, ó Ele solta um sinalizador de ajuda Aí já dá pra ver que ele já tá tipo assim, água Aí aqui, a água já tá mais ou menos assim, ó E caiu a primeira torre de fumaça, né? Que tava funcionando até agora há pouco Aí, já tá mais ou menos inclinado aqui Dá pra ver que eu fiz a continuação, né? Não sou burro Aí aqui, tá rachando Aqui Quebrou, véi Quebrou, véi Quebrou, véi Quebrou, véi Aí partiu ao meio Aí dá pra ver Opa, aqui, ó Que Tá tipo puxando Porque faltava uma parte Aí se soltou, né? Aí tá aqui a parte E tá descendo Passaram-se cento e seis anos depois Ó, cento e seis anos depois Aí acharam Titanic no fundo do mar Titanic Titanic Fim Acabou Pessoal, esse foi o vídeo Eu queria mostrar pra vocês Meu desenho, né? Do Titanic E eu quero mandar um salve Pra minha colega Stephanie Pra outra colega Tyler E também pros meus amigos Tá bom? Deixa o like Pra reforçar o canal E até a próxima Até o próximo vídeo Aê Até o próximo vídeo Deixa o like Até mais Até o próximo vídeo Amo vocês Só que não Tô brincando Amo sim